Pessoa, mãe é presa suspeita de entregar a filha de 10 anos a caseira em troca de dinheiro? E olha só que história e que notícia cabulosa que a gente traz pra vocês agora, né minha gente? E que infelizmente é algo mais corriqueiro e mais comum do que a gente imagina. Foram feitas várias investigações, inclusive através de celulares das pessoas, né, das que foram, como é que eu digo, das que foram acusadas de estar fazendo isso e realmente chegaram a essa conclusão de que a mãe estava entregando a filha aos finais de semana pra um caseiro, né, abusar dela sexualmente em troca de 20, 200 reais. Eram esses os valores que eram negociados entre a mãe e esse caseiro. Que história mais cabulosa, que história mais absurda é essa, Valdelúcio? Conta pra gente. É um absurdo mesmo, viu, Su? O caso que vem do interior do Amazonas, no município de Codajás. É... Codajás. Codajás. Que fica ali a cerca de 240 quilômetros de Manaus. Essa mulher de 26 anos foi presa. Ela que é a mãe da vítima justamente por entregar a própria filha de apenas 10 anos a um homem de 59 anos. Ela agora responde, que também responde pelo crime de estupro de vulnerável. Ambos também foram atuados por corrupção de menores. Os abusos ocorreram em um sítio localizado próximo ali do município. E de acordo com a investigação da Polícia Civil, as diligências iniciaram após o recebimento de denúncias por meio do Conselho Tutelar, que informou que a mulher submetia a própria filha a abusos sexuais para um caseiro daquele sítio em troca de dinheiro. E isso já acontecia há cerca de três meses. Ela entregava a filha de 10 anos para passar os finais de semana com o caseiro, ocasião em que ele consumava os abusos sexuais. Um absurdo atrás do outro essa história. E aí, ainda foi apreendido com ela um aparelho celular do infrator, que constavam ali as mensagens de textos onde a mãe da criança pedia valores que variavam, né? De 20 até 200 reais. Agora, eles seguem presos e devem aí responder junto a unidade... vão permanecer em unidade prisional e ficarão à disposição da justiça até a data do julgamento. É impressionante. E olha, pra quem não sabe, eu sou natural de Manaus, no Amazonas. Já ganhei o título de cidadão piauiense, então já sou piauiense também. E lá no Amazonas, como em várias outras partes do país, é muito comum, muitíssimo comum, muito comum, esse tipo de prática. E a mãe ficar vendendo a filha, né? Menor de idade, pra conseguir dinheiro, pra... Minha nossa, assim, é uma coisa nojenta, sem precedentes, assim, é uma coisa nojenta. Não, não falou que ela negociava, né? 20 reais, deixava a filha no final de semana inteiro, ali, sendo abusada e tudo. É o cúmulo do absurdo, né? É o cúmulo do absurdo, já o abuso. Mas o cúmulo ainda é quando... isso parte da própria mãe, da criança, né? Uma criança, a mãe de 10 anos de idade é uma criança ainda. Que... Tem. Absurdo. Nojento, né? Nojento, nojento isso.